Acho que o congresso foi um grande sucesso, todo mundo estava muito ansioso para esse encontro presencial, depois de dois anos e meio de webinars virtuais. Nós tivemos painéis em temas diferentes. Começamos com uma palestra magna da professora Judita Cordeiro Moss, que tratou do dever de revelação, imparcialidade e independência do árbitro. E a conclusão dela, dentre várias, acho que talvez a mais importante, foi muito interessante, que talvez o excesso de revelação não seja tão bom quanto se imagina, porque pode se gerar uma desconfiança sobre fatos que não são relevantes e, portanto, insignificantes, que gerariam uma dúvida desnecessária para as partes. Então, ela começou abordando, o nosso congresso começou com este tema extremamente importante e tivemos vários outros painéis, mas talvez eu cite dois outros que eu considerei super relevantes, um sobre ESG, em que os advogados do Brasil e de outros países trouxeram a necessidade das empresas levarem em consideração a ESG como requisito para a celebração de negócios. Então, o professor Floriano de Azevedo Marx disse com todas as letras, sem ESG não há negócio, não há investimento. E por que a arbitragem vai ser importante? Porque ela vai ser um instrumento para resolver essas questões, que não vão ser meramente incidentais nos contratos, mas sim verdadeiras questões autônomas. Então, eu achei esse painel também super importante. Hoje, nós tivemos aqui um painel que mostrou a perspectiva do usuário da arbitragem, com diretores jurídicos da Petrobras, da Raizen, da Cozã e da Embraer. E essas pessoas trouxeram a sua visão, que eu achei interessante a fala, olha, muitas vezes nós levamos a arbitragem para o divã, analisamos se é realmente o melhor método de solução de controvérsias, mas a conclusão que todos nós chegamos é que sim, a arbitragem, mesmo tendo espaço para aprimoramentos, ela continua sendo um método mais adequado para a solução de controvérsias complexas. E, óbvio, tem sempre um espaço para aprimoramentos, para diálogo, e isso aconteceu aqui. E é esse o nosso objetivo como instituição arbitral, além de administrar corretamente, com toda a técnica possível, os procedimentos, é ser este gatekeeper da arbitragem, fomentando as melhores práticas.